Oi pessoal, tudo bom? Hoje na nossa série especial sobre o Rio, a gente está na icônica Confeitaria Colombo. Hoje a gente vai conhecer a famosa Confeitaria Colombo, que é um marco da cidade do Rio de Janeiro. E se você gosta de viajar e gosta de conhecer curiosidades sobre os lugares que você está visitando, já aproveita e se inscreve no canal e curte esse vídeo que pra gente é muito importante. Fundada em 1894 por dois sócios portugueses, a Confeitaria Colombo já foi eleita um dos 10 cafés mais lindos do mundo. E não é à toa, né gente? Olha que beleza essa arquitetura toda em Art Nouveau. Ela é praticamente uma fotografia muito bem recuperada da Belle Epoque do Rio de Janeiro. Na decoração tem espelhos belgas, vitrines de jacarandá, mármore carrara italiano. Então tem muita coisa muito sofisticada e que retrata bem uma época muito especial das cidades. Aqui eles têm quatro restaurantes, então tem comida pra todos os gostos. O mais tradicional é a culinária portuguesa, que eles servem no restaurante, que fica no segundo andar. Mas também tem o café lá embaixo, onde você pode comer os ótimos docinhos portugueses que eu vou te mostrar. Além disso, tem o restaurante pra você comer rápido e um salão de festas. Porque sim, você pode casar na Colombo. Imagina que experiência diferente fazer um casamento aqui. A gente tá aqui no segundo andar, no tradicional restaurante Colombo. E o nome do restaurante e da Confeitaria são pra homenagear o famoso navegador português Cristóvão Colombo. E nesse salão que acontece o tradicional chá da tarde, que pra mim tem cheiro de infância. Porque eu vinha com a minha avó tomar o chá da tarde, ela trabalhava aqui no centro e a gente vinha. E era um momento super especial que acontece até hoje. Então gerações passaram por essa experiência, que eu acho que vale incluir no seu programa. Só que ele não acontece durante todo o ano. É só de maio a junho. Então nesse período de 5 às 7 e meia você pode vir, porque são 60 itens pra fazer o seu chazinho da tarde. Gente, quase tão icônico quanto a Confeitaria Colombo é o seu Orlando, que trabalha aqui há quanto tempo? Pra fazer 66 anos. Apenas 63 anos. Meia-meia. Meia-meia. Eu estive aqui com 14 anos, Carioca da Gema, da Praça Moá, nasci aí perto. Então, e aqui nessa casa eu sou feliz, graças a Deus, eu tô aposentado pra fazer 33 anos. Mas não para de trabalhar. Não, eu conheci minha esposa aqui dentro. Ó, conhecer a esposa aqui, Colombo, também é um lugar pra você conhecer sua esposa. Não era na área, não. Era cliente. Era cliente. Ela vinha comer muito camarão empanado e acabou se empanando. Aí você servia ela tão bem que ela falou, opa, não quero só o camarão. E me conta, seu Orlando, quem tá vindo aqui pela primeira vez, o que que não pode deixar de provar da Confeitaria Colombo? Ah, eu acabei de falar agora. Tem o boi de bacalhau, tem o camarão empanado, tem o coxa creme. Camarão empanado que conquistou a esposa do seu Orlando, então deve ser bom mesmo. É, coxa creme e um doce que eu adoro, né? É o pastel de nata, principalmente o pastel de Belém, é a mesma coisa. É, pastel de nata, então, porque aqui os doces portugueses são... É, quando eu entrei pra Colombo, eles falaram em pastel de nata. Depois de um tempo que inventaram o pastel de Belém, mas já procurei saber que meu pai é português. O pessoal faz português, é um lugar lá que vende pastel de nata e pastel de Belém, mas é o mesmo gosto. Gente, seu Orlando é tão famoso que tem uma vitrine lá embaixo dedicada a ele. Tem a foto de quando ele entrou e uma foto dele carregando a tocha olímpica, porque é um ícone da cidade. E a família também, que vem de Brasília, ia me prestigiar a minha filha, a minha esposa que mora aqui, que ela estava lá me prestigiando. Ai, que legal. Fora o senhor, quem mais de famoso frequenta ou frequentou a Colombo? Eu servia aqui, eu era criança, eu servia um cafezinho no Getúlio. Juscelino, o Getúlio tinha a mesa presidada, que era a mesa 38, Juscelino sentava na mesa aqui ao lado, 23, a 23. Ó, bem aqui. Aqui sentava o Tranquedo Neves. Ó, Tranquedo Neves nessa aqui. Chegou o Dr. Tranquedo, das portas dele, na Isoleto. Servi o presidente de Portugal, outros ministros da Alemanha e tive a honra de servir também em 68 a rainha da Inglaterra. Rainha da Inglaterra veio tomar um chá aqui na Colombo. Aqui na Colombo e no Palácio Tamaraty também, que nós tivemos um grande banquete e a Colombo é que foi servir lá. Olha, que legal. Eu também soube que você já serviu Sofia Loren, é verdade? É, eu servia a Gina Loubridge, do Baile de Gala Municipal, Sofia Loren, Rock Hudson, vários artistas brasileiros também. Isso aí já é fichinha para o Sr. Orlando. Sr. Orlando, muito obrigada, um prazer. Estou me sentindo assim, muito lisonjeada de ter entrevistado o Sr. junto com a Angélica, a Jô Soares. Vai dar sorte para o meu canal. Tá bom. Então, valeu. Obrigada, Sr. Orlando. O café que é no primeiro andar é sempre muito cheio, mas também a gente veio na hora do almoço, né? Olha a fila. Mas tudo bem, enquanto você espera, você pode aproveitar e comprar um souvenir da Colombo. Então, a minha recomendação é o biscoito Leque, que é uma delícia, gente. Tem gosto de infância. Você come isso com sorvete, maravilhoso. Outra coisa que tem muito gosto de infância para mim é essa bala de fruta. Quem lembra disso, gente? Quem teve infância no Rio de Janeiro lembra dessa bala. Espero que vocês tenham gostado desse chá da tarde comigo aqui na Colombo. Não esqueçam de curtir esse vídeo, de mandar para um amigo que está vindo para o Rio que quer fazer um programa histórico e diferente na cidade. De ficar atento aos nossos próximos vídeos. Beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho